Olá, por favor se inscreva no nosso canal, nesse botãozinho aqui embaixo vermelho, inscrever-se, por favor se inscreva no nosso canal. Vamos lá, mais um caso jurídico, olha só, Previdência Complementar, liquidação extrajudicial. Quando foi feito lá o rateio, o rateio entre os ex-participantes. O que aconteceu aqui nesse caso? Quando foi feita a liquidação extrajudicial, verificou que tinha um superávit, ou seja, tinha mais dinheiro e esse dinheiro a mais seria dividido entre os ex-participantes, entre os participantes, no ato da liquidação ali, da liquidação extrajudicial. Liquidação extrajudicial seria mais ou menos como se fosse uma falência, tá? E o que aconteceu? Um ex-participante entrou com uma ação falando o seguinte, olha só, eu quero esse dinheiro aí também, é para ser dividido comigo esse superávit. E o que o STJ jogou? Falou, nananina não. Diz o seguinte, olha só, se os ex-participantes não são chamados para arcar com o déficit da entidade, também não pode se beneficiar do eventual superávit. E aí ele coloca o seguinte, em linguagem popular, não pode desfrutar do melhor dos dois mundos. Então, nesse caso aqui, fundo de pensão, vamos colocar como se fosse um fundo de pensão. Foi feita a liquidação extrajudicial, foi descoberto que não tinha déficit, tinha um superávit. E nesse caso do superávit, foi dividido entre os ex-participantes, naquela data ali. E os ex-participantes que não eram mais, já tinham sido desligados, não vão poder se aproveitar, como colocou aqui, do melhor dos dois mundos. É esse o entendimento do STJ, e eu acho que é bem razoável, bem ponderado aqui, bem justo. Espero ter ajudado. Vou deixar na descrição, vamos continuando aí, vendo vários casos. Você pode perceber que nossos vídeos são bem curtos, são para informar, sabe? A gente não quer aquela lenga-lenga, aquela coisa cansativa, conceito, origem histórica, até no grego, no romano, no latim, nada disso. A gente quer papum, 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 aquela coisa direta, simples, objetiva. A gente não quer que ficar enrolando, demonstrando juridiquês, eloquência, nada disso. A gente quer simplesmente te informar. Informar só assim, simples, clara e objetiva. E se merece um joinha, dá aí um curtir aí. E por favor, mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho